Até que o sol não brilhe, acendemos uma vela na escuridão No carinho da noite, o Drácula aparece Dráculamente falando, boa noite senhoras e senhores Dos mesmos criadores de Megatron Eu sou o Drácula, preparem os pescoços, quer dizer, os ouvidos Porque vai começar o espetáculo do maior de São Paulo Pode ligar o flash, porque esse Drácula gosta de luz Liga o flash porra O crime é de terror, mas o som é uma delícia O Drácula transforma, o Drácula age Ponto vampirão, hoje tipo a piroca Vem nascer de pé Piranha, põe a boca e não A boca, põe a boca Bow- recyl, bê o Maurício Vem nascer de pé Ponto vampirão Tч, dres, bê o Maurício Ponto vampirão, primeiro andar Tch, dres Lança, esquece, porra da minha pica Parece até um filme que eu assisti de Vem na sede, vem piranha, põe a boca e não É o DJ Del, é o DJ Elan, é o DJ TG Beats, se for uma bela pode falar com nós